Ah, não precisa mais fazer isso. Eu não preciso mais tampar a tela, velho. Quer dizer, eu preciso pra me proteger, se for o caso. Mas os outros Monohiro não. Ninguém vê nick de ninguém pai? Não é pai não, mano. Na verdade é super bom. Porque eu tinha que ficar tampando tela pra não banirem os Mono. Deveria ter como ativar e desativar. Pô, no fim das contas, tem muito a ver com manipulação de Kiwi, tá ligado? Você já sabe quem são os caras bons e quem são os caras ruins. Aí você escolheu se você dava dodge ou não. Agora, não sabendo quem você tá no time com... Entendeu? Deixa eu ver se os sites funcionam. Porque às vezes os sites mostravam a Kiwi, né? Não, não funciona na Kiwi o site. Então isso daí é muito bom mesmo.